Chegou um padre novo na paróquia e ao celebrar a sua primeira missa ele ficou muito nervoso na hora do sermão ele procurou ajuda, foi falar com o arcebispo e pediu uns conselhos como ele poderia fazer para ficar mais relaxado mais descontraído na hora da missa, ao que o arcebispo sugeriu que na próxima missa ele colocasse três gotas de vodka na água antes do sermão, assim ele ficaria tranquilo, relaxado, bom, chegou o domingo seguinte e o padre seguiu os conselhos e a sugestão do arcebispo e ele sentiu-se tão bem, tão relaxado, tão descontraído, falando alto, se esprevejando, foi uma beleza para ele, né aí depois da missa ele voltou para a sacristia e encontrou lá o arcebispo que tinha algumas observações a fazer para ele e o arcebispo olhou para ele e mandou, padre, antes da próxima pregação coloque três gotas de vodka na água e não três gotas de água na vodka, tá? e não coloque limão e açúcar na borda do cálice e o manto da imagem de nosso senhor Jesus Cristo não deve ser usado como guardanapo, já se viu um negócio desse existem dez mandamentos e não doze, doze são os apóstolos e não dez e outra coisa, Judas traiu Jesus, não sacaneou e Jesus foi crucificado, não enforcado Tiradentes não tem nada a ver com essa história a hóstia não é chiclete, por isso evite tentar ficar fazendo bolas com a hóstia e aquela casinha lá do lado da igreja é o confessionário, não é banheiro público mectório não evite apoiar-se na imagem de nossa senhora e muito menos abraçá-la agora, a iniciativa de chamar o público para cantar eu adorei, foi louvável mas fazer trenzinha, correr pela igreja, aí foi demais, né? e água benta é para se benzer, não é para refrescar a nuca e nunca reze a missa sentado na escada do altar, onde já se viu isso? as hóstias devem ser distribuídas para os fiéis jamais servidas com aperitivo para acompanhar o vinho, padre ah, outra coisa, evite abanar-se com a batida quando estiver com calor porque o senhor está sem cueca, coloque cueca da próxima vez e Jesus nasceu em Belém, mas isso não significa que ele seja paraense, por favor e numa missa não se deve fazer perguntas ao público, isso não é um debate e quem peca é um pecador, não um filho da puta e quem comete pecado vai para o inferno e não para a puta que o pariu eu assisti 45 minutos da sua missa, acompanhei direitinho e anotei essas falhas que eu espero que o senhor corrija no sermão do próximo domingo tá bem? ah, só mais uma coisa aquele sujeito sentado no canto do altar que o senhor chamou como travecão vestido de vermelho era eu, seu filho da puta o senhor chamou como travecão vestido de vermelho 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 o senhor chamou como travecão vestido de vermelho